Vamos, queridos! Tudo bem? Estamos aí direto da Arena da Baixada para o Atletiba. Segundo a Atletiba do Brasileiro. Vamos entrar na Baixada para testar a tal da biometria. Gostei da escalação. Lúcio no lugar do Eduardo Henrique. Eu tinha apostado no Rosseto, mas o Lúcio também é um bom jogador. Todo mundo sabe que eu gosto muito dele. Lucas Fernandes, titular, novamente, e Ederson, que era a minha aposta também para a CentroAvance. Beleza, galera? Nós vamos entrar na Baixada agora. O clima é bom aqui, 11 horas da manhã de domingo. Mas eu gosto, pessoalmente, eu gosto muito desse horário. Vamos ver aí no que dá. Eu perguntei o placar para umas 8, 9 pessoas. Todas falaram 2 a 0. Será que é Deus? O clima é para o Atlético, né? Vamos ver. Vamos entrar na Baixada e ver se está tudo certo com a biometria. E vamos comer coxa, galera. Bom, para mim foi tranquilo. Não demorou muito mais do que eu entro normalmente. Não sei se ficou boa a imagem aí, mas coloca o smart, coloca o dedo ali e passa tranquilamente. Tem bastante fila, mas a gente do Atlético está avisando faz um mês. Imagina o Atlético que está avisando há seis meses. Então, mas para mim foi tranquila a entrada. A galera vai precisar se acostumar com isso ainda. Mas ainda falta uma hora para o jogo. Não, um pouco menos, meia hora. Mas vamos lá. Foi tranquilo para mim. Sem fila aqui pela Coronel do Cidio. E vamos comer coxa novamente. É, não foi tranquilo para todo mundo. Tem uma galera que está meio braba aí para não dar certo o dedo. É aquelas coisas, né? Não tem como. Mas como aí estamos aqui dentro já, vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos lá. Com mais essa taça, vamos rubro negros, com gai e com raça. Não para de cantar. Fogou! 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 Ae! Atlético! Atlético! O primeiro tempo foi para a fita, o Atlético meteu duas bolas na trave contando o pênalti que o Nicão errou, mas pênalti é aquela coisa, né? O torcedor não pode começar a pegar no pé do Nicão para perder o pênalti, mas aí levou um gol na bobeira ali. Tem que melhorar no segundo tempo, porque o Poxa não jogou. O Poxa foi só a bola parada ali, conseguiu fazer o gol, mas o time foi bem, uma falta boba do Ederson ali no gol dos caras, mas o time está bem, só tem que colocar a bola para dentro. Tem duas bolas na trave, uma do Paulo André e uma do Nicão, o Ederson teve uma boa chance também na cabeça. Vamos ver para o segundo tempo, ver se a gente consegue pelo menos empatar e se o cara não sair com mais uma vitória que é na bachada esse ano. O Poxa foi só s52, O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like na nossa página do Face e principalmente se inscrever no nosso canal do Youtube. Visite o Tradestv.com.br e confie nos nossos produtos e novidades todo mês para vocês. Apoie quem nos apoia, patrocinadores, páginas parceiras, apoiadores em geral e vem com a gente sempre, toda quarta-feira. Tamo junto!